Olá, a Janine Vieira de Fortaleza no Ceará pergunta Minha filha tem 15 anos, está com crise de ansiedade, o que fazer? Lidar com crises de ansiedade na adolescência pode ser desafiador Mas existem várias estratégias que podem ajudar A primeira delas, fale com sua filha de maneira aberta e sem julgamentos Tente entender o que está causando ansiedade e ofereça um espaço seguro para que ela expresse seus sentimentos Geralmente, a ansiedade está ligada ao excesso de preocupação com o futuro Uma tentativa de controlar o que possa acontecer por medo Por se tratar de uma adolescente, é importante considerar que Todo adolescente passa pela fase de insegurança na busca por estruturar a própria identidade Isso pode gerar angústia e muito medo de fracassar Sugiro para que esse momento funcione bem e ela supere as crises Muita empatia, acolhimento e diálogo É a dimensão da escuta, viu? Deseja sugerir assuntos, fazer perguntas? Faça contato pelo Instagram Padre Elias Fé e afeto sempre! 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 Obrigado.